Oiê meninos, meninas, tudo bem por aí? Hoje estamos gravando no local um pouquinho diferente E vamos fazer uma trança boxeadora também diferente Aqui eu já fiz as divisões, você vai repartir o cabelo quatro partes iguais Vamos começar num quadrante e terminar do lado oposto A primeira parte do cabelo, do alto do lado direito e vou começar uma trança embutida Três mechas, normal E embutida você pode fazer por cima ou por baixo, invertida Aqui tem que tomar cuidado para não pegar cabelo do quadrado vizinho E aí E aí Vamos chamar assim No alto e direito E vou continuar Do lado baixo esquerdo E vou continuar Primeira cruzada da trança Está feita Começando no alto da direita E eu termino No baixo à esquerda A mesma coisa no outro lado Agora nós pegamos O alto esquerdo E vamos cruzar com o baixo Do direito Chegando aqui no cruzamento Eu não vou pegar logo Embutir a primeira Eu vou dar umas duas passadas Aqui ó Uma, duas Para não ficar muito Um caroço aqui Uma trança em cima da outra trança Que aí fica feio Então eu dou umas duas passadas Sem embutir nada Aí na terceira Que eu reinicio Embutindo Um caroço aqui no cruzamento E aí E aí E aí aqui a nossa trança cruzada fica bem legal né é uma trança bem de menina que bacana gostei dela e se você gostou também compartilhe o vídeo de um like joinha aqui embaixo mande sua sugestão também que eu gosto bastante super beijo e até a próxima